Cronobiograma. Eu sei que é algo que soa como simples, algo que soa como se... Ah, isso daí é tão simples que eu não vou fazer. Eu quero mesmo fazer uma mudança radical, tomar açúcar, tomar babosa, tomar não sei o que, não sei o que. E muitas vezes isso que eu tô falando seria a base, a base de você ficar livre da gastrite em 30 dias. Primeira coisa que você tem que fazer. Cronobiograma. Cronobiograma. Carlos, eu cheguei agora, eu não sou seu aluno, eu sou aspirante e aluno, mas eu quero saber o que é Cronobiograma. Crono vem de tempo, bio vem de vida, grama vem de medidas, de horários. Então, Cronobiograma é a medida dos horários da vida, ou seja, é o relógio biológico da vida. São horários pra comer, dormir e tomar água que você precisa organizar se você quer ficar livre da gastrite. Em 30 dias. Em 30 dias. Cronobiograma. Como é que eu faço isso? Por exemplo, você vai organizar o seu dia a dia. 6 horas de manhã, você vai tomar o chá de espera santa. 7 horas de manhã, você vai fazer o café da manhã, o seu desejum. Aí, a partir das 9 até às 11 e meia, você vai tomar água. Aí, quando for meio dia, você vai almoçar. À tarde, 3 até às 5 da tarde, 17 da tarde, você vai tomar água. Quando for ali, às 18 horas, você vai ter o seu jantar. Aí, quando for lá pras 20, você toma mais um copo de chá de camomila, por exemplo. Então, você montou um Cronobiograma. O relógio biológico da vida. Os horários. Ah, você pode também colocar um suco coado no pano voal. Um dos três sucos que eu vou ensinar hoje. Se você quer um desses sucos, fique por aí. Você que está aqui gravado, eu vou passar o suco já já para você. Então, eu posso colocar o suco ali. Ah, eu gosto muito de lanchar, de beliscar. Eu tenho compulsão alimentar. Eu queria muito comer três vezes ao dia, mas eu não consigo. Eu belisco, eu lancho, sabe? Então, você pode tomar o suco às 10 da manhã, às 4 da tarde. Então, estabelecer essa rotina, esse Cronobiograma. Não só os horários de comer, dormir, tomar água, que já vai assim te ajudar bastante. Mas também a hora de fazer as atividades, né? A hora de fazer o seu culto pessoal com Deus, de ir trabalhar, de descansar e etc. Então, Cronobiograma. Eu sei que é algo que soa como simples, algo que soa como se... Ah, isso daí é tão simples que eu não vou fazer. Eu quero mesmo é fazer uma mudança radical, é tomar açúcar, é tomar babosa, é tomar não sei o que, não sei o que. E muitas vezes isso que eu estou falando seria a base, a base de você ficar livre da gastrite em 30 dias. Então, faz esse Cronobiograma. Tá certo? Beleza. Estabeleceu o seu Cronobiograma. Agora você vai fazer o próximo passo, que é procurar mudar a sua alimentação. E aqui eu vou dar algumas dicas da base para você mudar a alimentação. Primeira coisa que eu vou falar para você. Comer apenas 3 refeições ao dia. Então, café da manhã, almoço, jantar. Comer bem as 3 refeições. Às vezes a gente quer lanchar no intervalo porque a nossa refeição não foi uma refeição nutritiva. Ah, eu comi pão com ovo e café. No café da manhã, é óbvio que quando for 9 da manhã, eu vou ter uma vontade muito grande de comer. Porque eu não nutri o meu corpo adequadamente. Então, comer 3 refeições nutritivas, comer apenas 3 vezes ao dia, observando o intervalo de 5 a 6 horas entre as refeições. Tá certo? Para você que tem gastrite, esofagite, não coma tomando nenhum tipo de líquido. Tá certo? O líquido, a água, o suco, o coado, o chá, ele deve ser tomado até meia hora antes de comer ou até duas horas depois de comer. E às vezes, pessoal, pode até ser, pode até ser assim, uma hora antes de comer ou 3, 4 horas depois. Por quê? Às vezes você come 7 horas de manhã e quando chega 9 da manhã, o alimento ainda está no estômago. Não foi bem digerido. Então, você espera aí mais uma hora até você começar a tomar líquido. Umas 3 horas. Então, às vezes, você precisa até passar um pouco mais do horário da água para que não se misture ali com o alimento. Tá bom? Então, água 30 minutos antes ou líquidos 2 horas depois. Outra coisa, mastigar bem o seu alimento. Nas 3 refeições, procurar mastigar bem o seu alimento. Não comer quando estiver estressado, com ansiedade. Tentar tomar um banho antes de comer para dar uma relaxada. De repente, um chá de camomila, umas meia hora antes. Para acalmar o sistema nervoso. Na hora de comer, evitar estar com telas ou trabalhando. Para que você possa ter uma digestão plena.